Vem aí um novo vilão no PKXD, super parecido com o do Miraculous! Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! Eu recebi o e-mail da Gossip Girl falando um pouco sobre isso, e eu vim correndo contar pra vocês. Quer ficar por dentro? Vem comigo! Antes eu preciso avisar pra vocês que está chegando no PKXD o novo carro do Ninda, aquele que eu havia falado pra vocês no primeiro vídeo da atualização de Páscoa. Agora bora analisar o spoiler da Gossip! Semana passada, ela contou que avistaram borboletas estranhas rondando as casas e um homem misterioso que não parece ter boas intenções. Com isso, eu recebi uma chuva de mensagens dos meus inscritos falando que essas borboletas podem ter relações com a série Miraculous. E faz super sentido, porque o Dread Boy colocou na nota lá na plataforma roxa, há uns dias atrás, uma joaninha, que é exatamente o símbolo da Ladybug. E o tal vilãozão dessa série é ligado, sim, a borboletas roxas. Parece que é um tal de Akuma, onde ela voa até uma pessoa que está mais sensível e se torna uma vilã como ele. É um exército de vilões. Gente, presta bastante atenção nisso. Lembra das notas do Dread Boy, né? Ele já havia colocado o símbolo de uma borboleta com roxo. Agora olha o que a Gossip Girl disse. Cidadãos do PKXD avistaram asas misteriosas dignas de um vilão. E olha como são essas asas, iguaizinhas a tal da Akuma do vilão do Miraculous. Será que se a gente usar essas asas no PKXD, vão fazer parte do exército de vilões? Eu só sei que elas são contagiosas, porque até os móveis dessas pessoas que avistaram as asas ficaram assim, do mesmo jeitinho que elas. E a pergunta que não quer calar, será que o Glitch é aliado a esse novo vilão do PKXD? Por que será que o Dread Boy colocou essa nota, gente? É um spoiler bomba de um exército, não sei, um time vermelho. Que é a cor do Glitch? O que você acha?